De glória e loucores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. De glória e loucores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. O que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti. O que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti. De glória e loucores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. De glória e loucores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. O que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti. O que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, Senhor. Amém.